Olá pessoal, eu sou o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vou falar sobre a obra Morada de Gigantes, Histórias de Araraquara e do Basquetebol da Unhara, que foi publicado pela editora Via Escrita, do Rio de Janeiro, no ano de 2002. Nessa obra tem até uma dedicatória feita pelo professor reitor Fernando Mauro. Então pessoal, a obra Morada dos Gigantes, de Carlos Monteiro, é mais uma que estabelece a relação significativa entre a política e o esporte da cidade de Araraquara, e mais uma que é construída por um não araraquarense. Monteiro é carioca de origem, que por si só merece o crédito da obra tão significativa e importante, onde retrata a passagem meteórica tanto da cidade quanto da Universidade de Araraquara pelo mundo do basquete. Na primeira parte da obra, Monteiro busca apontar, em poucas palavras, a história da cidade de Araraquara. Aborda os aspectos políticos que organizaram o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, busca a relação com o esporte como um todo. Escreve sobre a origem do nome Araraquara, pincela a vida de Pedro José Neto, fundador da cidade, e a influência dos vários movimentos políticos sobre o município. Na segunda parte da obra, o autor aborda o surgimento do basquete e o seu crescimento na cidade. Trabalha de forma profícua e assídua a trajetória do basquetebol da Uniara, traz relevantes opiniões e vida dos personagens que construíram essa história. Monteiro ainda traz as estatísticas e curiosidades que permearam a história da Uniara no mundo do basquete. Placar de jogos, dados estatísticos, nomes dos jogadores, quem participou, o nome dos treinadores que passaram pela Uniara, os campeonatos disputados. Trata-se de um dado estatístico muito relevante para o contexto da obra. Uma obra cheia de ilustrações que aborda, a cada momento, o ginásio do gigantão sempre lotado para os jogos, os campeonatos disputados, as colocações alcançadas, traz retratos e figuras de personagens importantes dessa história. Terra de Gigantes é uma obra singular, narrada em linguagem simples e acessível a todos e que merece todo o crédito possível, uma vez que regata a história significativa do basquete na cidade de Araraquara. Creio que seja uma obra que todos aqueles que se interessam pelo basquete e pela cidade deveriam ler, tendo em vista sua significativa relevância para a sua construção histórica. Falando um pouco mais sobre esse tema, foi organizada no podcast Uniara uma conversa com o reitor Fernando Mauro, onde se discutiu os investimentos da Uniara no basquete e a relação construída com o município. Vale demais assistir o podcast. O endereço do podcast vou deixar o link na descrição. Ok? Pessoal, essa foi mais uma contribuição do caderno de resenhas. Quem gostou, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Até mais. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.